Olá meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Belabana Eu hoje vou trazer o passo a passo desse lacinho aqui, tá? É um boutique duplo com esse lacinho aqui, ó Sobreposto, não sei o nome do lacinho Vou colocar aí só laço boutique duplo da coleção Algodão Doce, tá? Esse lacinho aqui, eu vi o passo a passo dele no canal da Anny Oliveira, tá? Gostei muito do resultado e resolvi vir fazer aqui pra vocês, tá bom? Mas antes de falar os materiais e começar o passo a passo Eu peço que se você não for inscrito no meu canal, se inscreva Compartilhe meus vídeos nas redes sociais Deixe seu like e ative o sininho da notificação Pra sempre que tiver vídeo novo aqui no canal Você tá podendo ser avisado e conferir as novidades do canal, tá bom? Então agora vamos lá aos materiais e vamos lá ao passo a passo Olá meninas, vamos lá aos materiais A gente vai precisar de dois pedaços Primeiro, esse boutique duplo aqui eu fiz com 68 centímetros, tá? 68 é o boutique duplo, eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? E aí a gente vai precisar de dois de 11 centímetros, tá? Da fita número 9, tá aqui E seis Da fita número 2 com 16 centímetros Deixa eu colocar aqui pra vocês verem direitinho 16 centímetros, ó Tá, ó Da número 2, tá? A de 10 milímetros Aí aqui a gente vai fazer o seguinte Vamos aqui dobrar aqui e achar o meio logo, tá? E deixar já marcadinha aqui As duas Fita de 11 centímetros, tá? Agora a gente vai pegar aqui, ó Tem as três aqui, né? A gente junta aqui, ó Acha o meio Ó Vamos lá Dá um pontinho aqui pra segurar, tá? Ó Aí aqui a gente vem aqui, ó Aí aqui a gente vem aqui, ó Corta Vou deixar aqui Vou deixar aqui E vou costurar o outro também, tá? Ó Ó Vamos lá Ó Ó Vamos passar aqui pra trás E aí Aí aqui Agora eu vou arrematar, tá? Botei uma linha de preguiçoso aqui Que misericórdia Agora vamos lá Ó Ao lacinho Que vai ficar em cima Ó Tá vendo? Aqui na Aqui no meio Eu marquei, ó Eu marquei Aí aqui Eu coloco o alfinete Pra sair aqui Bem no meio De onde eu alinhavei, tá? Bem onde eu alinhavei Aí aqui Eu faço o seguinte, ó Ó Vamos lá Fazer a dobradura, ó Pega esse Coloca aqui Pega esse Amarelo Coloca aqui Aí o que a gente pode fazer aqui? Alfinetar Né? Aí Vamos nesse Coloca aqui Vamos nesse Coloca aqui Aí pega esse aqui, ó Vem aqui também Aí aqui você já pode Alinhavar Que é pra não Ó Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Ó Aqui você vai dobrar no meio Deixa eu fazer novamente Dobra aqui Dobra aqui no meio Também Ó Aí vem Coloca Aqui, ó O alfinete Aí aqui A gente vem Onde a gente alinhavou Aqui bem no meio Coloca a fita Aí a gente vai virar Junta aqui a fita Uma na outra Aqui, ó Aí vamos pegar Pega aqui Aí dá uma torcidinha Coloca aqui Pega o azul Outra torcidinha Coloca aqui O amarelo Uma outra torcidinha Vamos lá Novamente Aqui também O rosa Uma torcidinha Uma torcidinha, né Pega o azul Aqui, ó Dá outra torcidinha Tá E o amarelo Também Aí agora aqui, ó Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Seis pontos Vou pegar aqui, ó Passar dentro do nó A agulha Vou Arrematar aqui, tá Ó Aí aqui Desculpa, gente Aí eu pego aqui O 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 Coloco Coloco um pouco De De Cola No meio Eu vou colocar ele Nesse bico de pato De sete centímetros Tá E meio Que ele é um laço Grande Tem que ir num bico de pato Grande, né Eu deveria ter forrado o bico de pato Mas não forrei Vai assim mesmo Deixa eu dar uma seguradinha aqui Aí eu vou pegar aqui a Fita número dois Pra dar o acabamento Vou começar aqui por cima Porque Eu vou colocar um aplique Não tem necessidade de E não tem problema, tá Não aperta muito, tá Pra não Deformar o laço, tá Aí, ó Fica muito lindo Desse laço Quando eu vi ele Eu já ia fazer Imediatamente eu corri pra fazer Sabe Só que Chegou cliente aqui em casa Aí chega cliente Sai cliente E eu não consegui terminar E agora Novamente chegou cliente E eu Ia fazer o passo a passo Completo Mas por causa do horário Eu Vou ter que fazer Não fiz o início Com os boutiques Tá, meninas Vou colocar esse biscuit Aqui, tá Que é da minha amiga Deise Vou deixar o contato Dela aqui Nos Na descrição do vídeo Tá Pra quem quiser Tá adquirindo Os biscuits São lindos De ótima qualidade Tá E os preços Também são maravilhosos Tá bom E aí Tá pronto Nosso lacinho Nosso boutique Duplo Nosso laço Boutique Duplo Da coleção Algodão Doce Tá Então meninas Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um beijo Até o próximo E tchau Tchau